Olá, fãs de manhã, eu sou o Jeku Sikikaka, hoje eu vim falar pra vocês sobre 5 garotas mágicas que podem derrotar a Hard Gore Alice, tá? Bem, a gente vai ver já já, tá? As 5 que eu vou mostrar nesse vídeo, então presta atenção, tá? Bem, todo mundo sabe que a Hard Gore Alice tem uma habilidade regenerativa, tá? Ou seja, nem que se você corte, destrua o corpo dela, ela vai continuar inteira, a menos que você destrua cada parte por completo dela ou que seja mais rápido que a regeneração dela, tá? Bem, vamos lá, a primeira da lista é Tama. Sim, Tama. Porque a habilidade dela de criar buracos poderia derrotar a Hard Gore Alice, tá? Porque ela criou o buraco toda na parte do corpo e pode assim destruir ela. Lembra quando ela lutou contra a Cranberry, né? E cortou ela ao meio com o buraco, né? Sim, essa habilidade, se usar na Hard Gore Alice, cada parte do corpo dela é capaz de fazer o corpo dela não sobrar nada, né? Mas só se usar em cada parte do corpo, assim, espera. Lembrando que a habilidade da Tama acabou com a Cranberry em poucos segundos, assim como você pode ver. Então, é capaz de derrotar a Hard Gore Alice se a Tama usar em cada parte do corpo dela. Segunda garota mágica é a Ruler. Sim, Ruler. Mas por quê? Por causa da habilidade dela, tá? De dar a ordem nos oponentes, tá? Se ela apontar pra Hard Gore Alice, a Hard Gore Alice simplesmente... Fica lá. Entendeu? Bem, pra quem não sabe, a habilidade da Ruler é ela aponta pra pessoa quando ela fica parada e a... E quando ela ordena, a pessoa não faz nada, tá? Ela não pode mexer. Por exemplo, a Ruler fala, fica parada, desse tipo. Ela fala o nome da pessoa e a pessoa fica parada. Se ela fala Hard Gore Alice, desse tipo. A Hard Gore Alice fica pra sempre, sem mexer. Só se a Ruler mexesse, tá ligado? E pensa na personagem chata. É a Ruler, moleque. A terceira garota mágica que pode derrotar ela também é Swin Swin. Sim. A Swin Swin pode acompanhar ela onde que ela for depois que ela descobri que ela tá transformada e seguir ela até esperar ela se destransformar e matar ela. Assim como ela fez. Bem, pra quem não sabe, a habilidade da Swin Swin é de entrar na água, tá? E sair. Tá? Ela consegue se esconder dentro da água até esperar o oponente aparecer e derrotar ele. Ou simplesmente puxar ele pra dentro da água e matar ele lá. E foi assim que a Hard Gore Alice morreu. Na realidade, a Swin Swin esperou ela se destransformar e foi lá e matou ela. E como sempre, a antagonista Snow White não estava lá. Chegou atrasada. Snow White! Quarto, são duas garotas mágicas. Que é Minael e Minael. Porque elas podem se transformar em qualquer coisa. E ela pode se transformar em alguma coisa que possa derrotar Hard Gore Alice. Tá? No caso, o ursinho dela assim como fez ou outra coisa, tá? Assim como elas fizeram com o Interprison. Se transformaram na fraqueza dela. E assim, usaram ela pra tentar derrotar ela. E deu certo. Porém, uma delas acabou morrendo. Mas deu certo. Levaram o Interprison. A quinta e a última, que não é uma garota mágica. E sim uma elfa, que é uma música da floresta. Então, a Cranberry. Ela tem a habilidade de força física. E de criar sons em ondas sonoras que destroem seu oponente. Assim como ela fez pra quebrar as pareces do Interprison. A Cranberry possui a habilidade de força física. E criar sons tão fortes que podem destruir o corpo do seu oponente. Ou matar seu oponente em um golpe só. Assim como ela fez com o Minael. No... No anime. E... Lapucheli, que morreu facilmente. E foi espancar até a morte. Bem, pessoal. Essas são todas as outras mágicas que eu achei que poderiam derrotar a Hardgore Alice. Lembrando que essa é a minha opinião. Se você tiver alguma opinião sua, é só você falar. É só isso. Fui! 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 E Snow White, na moral. Para com esse seu sorrisinho! Eu sei que você é o principal protagonista desse anime! Eu sei que você é o principal protagonista desse anime!